Arkane Studios é uma das desenvolvedoras mais bem conceituadas dentro da publisher Bethesda e desde que Redfall foi anunciado, o jogo chamou bastante a atenção dos fãs dos jogos desenvolvidos por esse estúdio afinal de contas, ele prometia trazer o melhor de Dishonored e Deathloop aliado a um co-op sólido onde você e amigos poderiam se juntar para caçar ameaçadores vampiros mas será que esse jogo vale a pena? é o que nós vamos descobrir hoje eu sou o Eric do Critical Hits e essa é a nossa análise de Redfall não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários e seguir a gente nas redes sociais também, tá legal? em Redfall, você controla um de quatro personagens que possui poderes especiais para enfrentar esses vampiros e encontrar uma forma de você e outros sobreviventes da cidade de Redfall de fugir desse local e também descobrirem como essa raça de vampiros surgiu e o que vocês podem fazer para exterminá-los logo de cara, você vai perceber que esse é um jogo muito mais puxado para a ação do que para a furtividade de jogos como Dishonored o jogo quer que você combata os inimigos e cabe a você encontrar formas de fazer isso mas na maioria dos casos, uma abordagem mais direta é o mais fácil de se fazer até porque depois do primeiro tiro, uma certa quantidade de inimigos próximos a você vão se dar conta que algo de errado está acontecendo e que o combate vai começar de qualquer forma para enfrentar essas ameaças, você contará com um arsenal composto por armas tradicionais como pistola, escopeta, rifle sniper e metralhadora que funcionam bem contra os humanos dos cultos que seguem e que adoram esses vampiros e também contra eles, além de armas específicas para enfrentar os sugadores de sangue como sinalizadores, lançadores de estaca e lançadores de raios ultravioleta que petrificam os vampiros como é de se imaginar, Redfall, por ser um jogo focado em combate precisa de um combate interessante para ser bem sucedido e aqui, infelizmente, começa o primeiro problema desse jogo da Arkane o combate dele é completamente sem sal e o motivo disso é a combinação de um ritmo meio quebrado de lutas e também um gunplay que simplesmente não é gostoso de se operar você vai errar muitos dos tiros, principalmente no começo do jogo contra os adversários e a compensação da mira do jogo é bem ruinzinha também sendo bem menos efetiva do que em Deathloop, por exemplo onde era uma delícia trocar tiros contra os adversários mesmo depois de se acostumar com a mira do jogo e errar bem menos tiros do que antes a sensação que eu acabei ficando é a mesma de que parece que tem algo errado que os tiros poderiam entrar e não entram e coisas do tipo fazendo você desperdiçar muito mais munição do que é necessário em diversos combates do jogo além das armas, você também tem acesso a habilidades especiais que, sinceramente, não ajudam em quase nada a facilitar o combate e também não tornam ele mais dinâmico na maior parte do tempo, eu joguei com o Jacob Boyer um personagem que possui um corvo que serve para detectar inimigos além de uma habilidade de ficar invisível e um especial onde ele ganha um rifle sniper para acertar headshots automaticamente nos adversários e só, ou seja, depois de uma hora e meia do jogo você já conhece todas as habilidades dos personagens que você tem disponível e a única coisa que você pode fazer é melhorá-las ou colocar outros pontos de atributo em características como carregar mais munição ou curar mais vida ao usar um kit de primeiros socorros outro problema que Redfall também apresenta e aí vai aparecer um problema geral do jogo é que parece que ele está incompleto em alguns sistemas principalmente no sistema de inteligência artificial dos inimigos e também na detecção não só de tiros mas também da detecção de algumas ações como cravar as estacas nos vampiros para vencer os chupadores de sangue você tem duas alternativas ou usa as armas matadoras de vampiros que eu comentei anteriormente ou tira toda a vida deles na bala e depois crava uma estaca no peito deles algo que pode ser feito com uma escopeta ou metralhadora já que os personagens colocam estacas nelas como se fossem baionetas para finalizar esses inimigos o problema é que nem sempre o jogo detecta que você quer cravar a estaca no adversário e às vezes acontece de você dar um soco no vampiro atordoado ao invés de cravar a estaca isso não atrapalha muito quando você só está enfrentando um vampiro na tela mas quando você está rodeado deles dentro de um ninho, por exemplo e tentando agir rapidamente isso é um sério problema pois você pode acabar perdendo a janela de oportunidade de finalizar um adversário incapacitado que se não for morto vai logo voltar com a vida no máximo além desse problema outro que eu apenas citei mais acima é o da inteligência artificial dos adversários aqui não dá pra usar meias palavras a inteligência artificial de Redfall é uma das piores inteligências artificiais que eu já vi num jogo de videogame no nível de você atirar com um rifle de precisão no inimigo e ele morrer e outro inimigo a passos de distância dele simplesmente ignorar que isso aconteceu e continuar ali parado esperando a vez dele de levar o tiro além disso, de vez em quando a IA dos adversários simplesmente para de responder e eles ficam parados no mapa esperando pra que você descarregue a sua arma na cara deles ou às vezes eles trancam em partes do cenário também e ficam num loop tentando encontrar o caminho para chegar até você e aí sim começar o combate de fato não vai ser nenhuma nem duas vezes que você vai poder tomar vantagem dessa IA defeituosa para prosseguir no jogo outro problema que eu encontrei também é no sistema de mortes de Redfall toda vez que você morre o jogo te coloca de volta ou num marco histórico de fast travel na base ou numa safe house e você que se vire tentando lembrar onde você morreu para ir até o local para continuar o que você estava fazendo isso na maioria das vezes não é um problema mas aconteceu comigo uma situação bem específica onde eu matei um subchefe que era opcional e morri pisando no fogo logo depois e não deu tempo de pegar o loot dele se Redfall é um looter shooter e ao que tudo indica ele é saber onde você estava para continuar o serviço é algo que deveria ter sido antecipado antecipado pela equipe de desenvolvimento do jogo mas Redfall poderia ser um jogo interessante se tivesse um mundo legal e um design de missões bom não é mesmo? bom não é bem isso que acontece também infelizmente o mapa do jogo é composto por uma série de mini mundos abertos onde você tem que ir cumprindo uma série de missões principais para avançar pela campanha essas missões, na maioria das vezes envolvem ir até uma estrutura de cenário como um cinema ou capela ou ainda uma casa matar quem você encontrar pela frente ou usar uma entrada pelo telhado ou pelo subsolo para pular uma parte dos combates chegar a alguma sala em específico encontrar um item chave e assim encerrar a missão para voltar depois para a base e repetir ou ser levado para a próxima etapa da missão às vezes o objetivo de uma missão ainda vai estar trancado atrás de alguma porta chaveada e você vai ter que procurar pelo cenário até encontrar a bendita da chave porque o destacamento de itens em Redfall é ruimzinho também numa das missões inclusive eu fiquei mais de meia hora tentando encontrar a bendita da chave que eu simplesmente não achei para finalmente conseguir entrar onde eu queria pelo telhado se não houvesse essa opção de furo pelo telhado eu provavelmente estaria procurando a chave até agora sem brincadeira 90% mais ou menos das missões de Redfall seguem esse mesmo tipo de template tendo apenas algumas missões que variam um pouco o script onde você tem que encontrar itens espalhados pelo cenário para desbloquear alguma entrada ou alguma missão e mesmo essas missões de redescobrir memórias são basicamente o mesmo tipo de missão para todos os chefes do jogo além dessas missões especiais cada um dos mini mundo abertos de Redfall também tem uma série de atividades secundárias como missões sobre encomenda para certos personagens na sua base de operações para você conhecer melhor a história desses NPCs e também um pouco mais sobre a história da cidade de Redfall e missões das safe houses do jogo locais onde você pode usar para dar fast travel e recarregar seus itens essas missões das safe houses envolvem basicamente diminuir a força dos vampiros no bairro em que eles se encontram e aí você tem alguma missão de matar tudo que você encontra pela frente ou algo do tipo e depois dessa você tem que matar um vampiro subchefe do distrito que geralmente é uma versão turbinada de algum vampiro especial que você já enfrentou por aí a pegadinha do jogo é que para você enfrentar o chefe de cada um desses mapas do jogo você precisa ter matado uma quantidade de subchefes em específico para oferecer os crânios deles num ritual de entrada no local onde esses chefes moram e então o jogo acaba te obrigando a fazer essas missões que em teoria seriam opcionais para conseguir avançar na história outra mecânica que o jogo também apresenta são os ninhos de vampiros que são os desafios especiais onde você deve localizar esse ninho entrar nele e ir para uma espécie de cenário gerado proceduralmente composto por partes coladas de cenários que você já visitou neles os vampiros são muito mais fortes do que o normal e após matar todos eles lá dentro você precisa destruir o coração do local e aí você tem cerca de um minuto para pegar o loot que der tempo de pegar e fugir antes de tudo desabar esses ninhos vão surgindo aleatoriamente no cenário e a zona de influência deles vai expandindo quanto mais tempo você leva para derrotá-los então a ideia do jogo é que você faça isso o quanto antes até porque os vampiros dentro desse raio dos ninhos ficam bem mais poderosos para completar depois de um certo progresso dentro da campanha os deuses vampiros começam a ficar furiosos com você e cada ação que você faz dentro do jogo aumenta a barra de irritação que eles possuem e após cheia essa barra eles envolcam um vampiro especial chamado Trovão que deve ser derrotado por você para aplacar essa fúria toda inicialmente é bem tranquilo manejar isso já que o primeiro mapa do jogo não tem tanta coisa assim para fazer mas o segundo para frente é tanta missão e tanto vampiro especial em sequência que você vai enfrentar um trovão desses a cada 3 ou 4 missões e como eles não são tão fortes assim acabam sendo só mais um estorvo mesmo no seu progresso ao matar o chefe do local você é convidado para seguir para o próximo cenário de combate de Redfall e o template do jogo basicamente se repete ao da primeira área com um novo centro de comando novos NPCs novas missões repetidas e mais vampiros especiais para você enfrentar ou seja o que você vê nas primeiras 7 horas de Redfall é exatamente o que você vai ver até o final do jogo ele não evolui mesmo além do modo single player Redfall também tem um modo cooperativo onde você e mais amigos enfrentam a máquina mas aqui novamente o jogo dá a impressão de ter sido lançado antes de realmente estar pronto porque ele não tem um modo matchmaking você é obrigado a jogar apenas com quem você conhece e quem você tem adicionado e se você não conhece ninguém que tem o jogo azar o seu pois você vai ter que sair por aí atrás de outras pessoas dispostas a jogar com você em fóruns e assim por diante além disso o jogo também tem aquele ponto polêmico de progressão anunciado antes do lançamento onde as missões só contam para quem é o host da partida quem jogar com você vai manter apenas os níveis e itens ganhos e vai ter que refazer as missões sozinho depois ou virar host e vocês terem que repetir as missões a justificativa dada pela Arkane é que o jogo possui uma estrutura de progressão não linear mas sinceramente isso é uma besteira imensa porque apesar de você seguir as missões na ordem que você quiser o que o jogo poderia fazer é simplesmente achar o progresso mínimo entre os jogadores e as missões que alguém não tiver concluído serem concluídas após você ir progredindo por elas mais ou menos como Destiny 2 faz ao invés de obrigar você a jogar a mesma campanha desinteressante de duas a quatro vezes dependendo do número de pessoas com quem você estiver jogando mesmo que as missões fossem as melhores no mundo e esse não é o caso de Redfall essa abordagem de ter que repeti-las a exaustão é algo que parece feito mais para inflar o tempo de jogo do que realmente para qualquer outra coisa graficamente Redfall é um jogo ok eu joguei o jogo em todas as versões disponíveis dele ou seja o Xbox Series S e X além do Windows 10 as versões de console funcionam bem na maior parte do tempo e o maior problema delas são os pop-in de texturas que levam mais tempo do que deveriam para carregar às vezes além de um engasgo aqui e outro ali mas na maior parte do tempo os 30 quadros por segundo das versões são sólidos já a versão de PC foi o que eu encontrei mais instabilidade a primeira coisa que me incomodou é o fato de que não tem como estabelecer um teto de framerate dentro do jogo eu uso o meu PC no monitor de 2,5K que roda a 165Hz ou seja ele poderia entregar até 165 quadros por segundo de performance dentro do jogo e o jogo até tenta mas a maior parte do tempo ele ficou variando entre 55 e 80 quadros por segundo com o jogo no médio e o modo DLSS no modo de performance se desse o ideal seria travar em 60fps ao invés de tanta instabilidade acontecendo na maior parte do tempo alguns momentos em que o framerate do jogo caía para menos de 30 também e pelo menos um momento no PC onde a neblina não carregou e o que apareceu na tela foi um grande pixelado muito extenso mas eu não lembro de ter acontecido mais de uma vez além disso o jogo também apresentou alguns bugs como personagens trancando no mapa personagens flutuando com os braços abertos e o mais irritante de todos eles foram os vampiros que não estavam ali mas as imagens dos vampiros carregavam na tela e eles ficavam se movimentando animados apesar de não te atacarem e também não registrarem os tiros estão ali só para te enganar mesmo para completar a trilha sonora do jogo é boa e a dublagem tanto em português quanto em inglês é bem feita só que você não pode escolher o idioma independente da dublagem do jogo é tudo em português ou tudo em inglês mas e aí, Redfall vale a pena? Redfall é aquele tipo de jogo que dá para jogar do começo ao fim da inércia e achar ele mais ou menos ou jogar com os amigos e até se divertir um pouco se não tiver nenhuma outra opção melhor de jogo do gênero mas mesmo assim fica aquela sensação de que está faltando alguma coisa para o jogo realmente ser bom mesmo nos melhores momentos do jogo Redfall é entediante e está longe de ser o melhor e mais inspirado trabalho da Arkane Studios Bom galera, eu fico por aqui espero que vocês tenham gostado da minha análise de Redfall a minha nota para o jogo é 6, tá legal? não se esqueçam de curtir o vídeo se inscrever no canal deixar seus comentários e seguir a gente nas redes sociais também tchau E aí E aí E aí E aí E aí